Embraer disputa a pedido de 84 jatos de empresa aérea da Polônia. Lotte Polis Airlines, que foi a cliente lançadora do E-Jet, afirmou que deve decidir em breve se segue com aviões brasileiros ou encomenda o Arbus A-220. Olá, esse é mais um vídeo do canal Seu Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. A Lotte Polis Airlines está próxima de decidir como se dará a renovação e expansão da sua frota de jatos regionais. Atualmente formada por aviões de jets da Embraer, a companhia aérea polonesa avalia tanto a nova família E-2 quanto o A-220 da Arbus. Na sexta-feira passada, 15 de março, representantes do governo da Polônia se reuniram executivos da Embraer e da Arbus para discutir uma futura encomenda de 84 aeronaves. Segundo o comunicado do Ministério de Ativos do Estado, a estratégia é garantir até 110 aeronaves novas em até 2028. A Lotte, abre aspas, enfrenta a necessidade de tomar uma decisão estratégica entre continuar a cooperação no segmento regional com o atual fornecedor em Bahia ou mudar para uma plataforma competitiva a Arbus, disse o governo. A empresa aérea de bandeira da Polônia tem atualmente uma frota de 74 aeronaves, 41 delas da Embraer e Jets, do qual foi a cliente lançadora em 2004. A despeito de ter uma das maiores frotas de fabricante brasileira, a Lotte pode estabelecer um acordo mais amplo com a Arbus, indo além do A-220. Além dos Embraer, a transportadora polonesa tem jatos Boeing 737 e 787 em sua frota. Os estudos para renovar sua frota de jatos regionais já ocorrem há mais de dois anos. Em 2021, a Lotte afirmou que estava avaliando uma possível encomenda de pelo menos 50 aeronaves a 220, o Embraer E-2. A despeito de rumores de que teria optado pela aeronave da Arbus, a empresa aérea não anunciou qualquer pedido nesse meio tempo. E além disso, o motor que equipa a Embraer Caça 390 e o A-320 conclui teste com combustível sustentável. A internacional Aeroengine anunciou que testou com sucesso o motor V2500 com 100% de combustível de aviação sustentável na MTU Maintenance de Hannover, na Alemanha. A IAE é um consórcio multinacional composto pela Preto e Whitney, pela japonesa Aeroengine Corporation e pela MTU Aeroengine. O motor V2500 atualmente impulsiona parte da aeronave A-319CO, A-320CO, A-321CO da Arbus, exclusivamente o Embraer Caça 390. Abre aspa. Este teste com 100% de SAF demonstra que os motores V2500 podem continuar a contribuir para tornar a aviação mais sustentável nas décadas futuras. A chaspa disse Kim Kisley, presidente da IAE AG e vice-presidente de motores comerciais maduros na Praça e Whitney. Com quase 3 mil aeronaves com motores V2500 em serviço hoje, A IAE reconhece nosso papel importante em apoiar o objetivo da indústria de atingir zero emissões líquidas de CO2 até 2050. Antecipamos que a maioria de nossas 8 oficinas da empresa IAE estará preparada para usar SAF em suas operações nos próximos anos. Fecha aspa. O teste do motor V2500 foi realizado com combustível 100% de estereos hidroprocessados e ácidos gráxicos de querosene parafínico sintético fornecido pela Neste. O HEFA-SPK é produzido por hidrotratamento de matéria-prima renováveis como óleos ou gorduras residuais em um combustível de turbina de aviação e é uma alternativa sustentável permanente aos combustíveis de jato convencionais. A Prete Whitney continua colaborando de perto a CAFI e a ASTM Internacional para alcançar o objetivo de desenvolver futuros especificações para 100% de SAF. A MTU, uma interesse em Norte, é a primeira instalação de manutenção, reparo e revisão no mundo a realizar um teste de 100% de SAF em um V2500, disse Micho, diretor de programa-chefe da MTU Aeroengine. Este teste demonstra nosso compromisso em apoiar um maior uso da SAF em toda a nossa rede e na indústria em geral. Permanecemos dedicados a trabalhar com a IAE, fornecedores e parceiros, para garantir não apenas que nossos produtos sejam capazes de operar com SAF, mas também que nossa infraestrutura de manutenção, reparo e revisão possa atender a todos os operadores e proprietários com seus requisitos de teste de SAF. O motor V2500 oferece o sistema de propulsão mais eficiente em termos de combustível em sua classe, com até 3% de economia de combustível e vantagem em emissões em comparação com motores de geração anterior, resultando em economia significativa de combustível e menores emissões. E é aprovado para operação com SAF misturado em até 50% com combustível de jato convencional GTA e GTA I. O V2500 é um motor versátil, impulsionando plataformas comerciais de carga e militares com uma história de 35 anos de desempenho confiável e eficiente. Os testes podem até dar certo, mas para ser implementado no mercado amplo será um pouco difícil, porque as petrolíferas estarão prejudicadas e eu acho que os grandão não vão deixar isso a demitir. Pergunte-se para o teu Sam. Então esse foi o vídeo de hoje, se inscreva no canal, por agora é só, tchau.